A prefeitura entregou como parte do projeto de renovação de frotas de ônibus 16 coletivos na última sexta-feira no terminal de integração localizado em frente à Universidade Federal do Acre, a UFAC. De acordo com o prefeito Marcos Alexandre, a entrega faz parte de uma política de investimentos e melhorias no sistema de transporte público da capital. O Rio Branco tem crescido muito. Hoje nós temos 212 bairros, temos 360 mil habitantes. Nós temos uma frota de veículos de quase 150 mil, o que compete com os ônibus que andam pela cidade. Nosso objetivo é melhorar o transporte coletivo. Em 2013 foram entregues 22 ônibus. Da frota entregue na última sexta-feira, quatro foram disponibilizadas para novas linhas e mais cinco ficaram como reforço para linhas antigas. Hoje o prefeito Marcos Alexandre está lançando novas linhas, que são as linhas do Jequitibá, com dois novos carros, Belo Jardim 2 com dois carros e Aquiles Peré com um carro. E nós estamos reforçando linhas como Mocinha Magalhães, IFAC Universidades, Belo Jardim 1 e reforçando também o corredor do terminal UFAC para o terminal central. Quem usa o transporte público não reclama. É o caso deste autônomo, que aproveita para falar que ainda faltam melhorias, mas muito já foi feito. Olha, vai melhorar muito. Para a nossa região vai melhorar muito, porque hoje a empresa tinha muitos ônibus velhos que hoje vão ser substituídos. E eu tenho certeza que vai melhorar, porque não vai quebrar, não vai dar problema nesses ônibus. E eu acho que a população vai ganhar com isso. E eu acho que a gente vai ganhar com isso.